Olá pessoal, então seja bem-vindo ao meu canal e eu vou ensinar para vocês como parar o vazamento embaixo da pilha. Vocês estão vendo que aqui ó, tá pingando direto? Ó, eu já fiz maior força aqui para poder ver se para essa água, mas não adianta, ó. Continua, deixa eu secar aqui para vocês verem, mas continua pingando, tá vendo? Vou até secar aqui e botar uma força aqui para vocês verem. Por mais que você force, não adianta, continua. Ó, a água fica ligada, tá vendo? Então eu vou mostrar para vocês como parar esse vazamento aqui embaixo da pilha, tá bom? O vídeo é meio improvisado, porque hoje eu acordei com essa surpresa aí desse pingamento aqui embaixo da água, mas eu vou mostrar para vocês como faz para acabar com isso, tá bom? Ó, a gente vai vir aqui, vai tirar isso, tá cheio de água aqui, vai tirar essa caixinha aqui, vou enxugar. O problema, pessoal, tipo assim, não é lá em cima, tá vendo? O problema é que lá em cima tá seco, vou mostrar para vocês daqui a pouco, lá tá seco, o problema todo é aqui embaixo. Então a gente vai, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a gente vai colocar esse vedo aqui, ó, esse negocinho aqui de vedar a rosca, tá? E a gente vai passar em volta dele, que é para poder, ele, se tiver alguma folga, ele tapar essa folga e não deixar ficar pingando água, tá? Embaixo da sua pia. Isso aqui é muito bom, pessoal, isso é ótimo, isso aqui é uma mão na roda. Sempre quando alguma coisa estiver vazando aí, pingando na tua casa, tu passa esse vedo a rosca aqui, e isso aqui é baratinho, é R$3,00 na loja de material de construção. Ó, eu passo bem mesmo, que é para não ter erro. Ó, passei, aí, não sei se vocês conseguem ver aqui que tá bem passado, aqui dentro tá um bololô só, porque eu deixei um bololô, não sei se vocês estão vendo, e tá um nojeira também aqui dentro, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Mas o importante é aqui, ó, o importante é aqui, tá certinho. Vamos colocar o... Cadê? Tinha um negocinho que coloca aqui dentro, que eu não sei onde ele vai parar. Calma aí, pessoal, que eu tô procurando. Voltei. O negócio tava aqui dentro mesmo, e eu achando que ele tinha tirado, mas tá aqui, ó, é um negocinho aqui de plástico. Não sei se vocês conseguem ver, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar... O negócio tá meio... Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Pera aí, pessoal. Ui! Pronto. Pronto. Deixa eu tirar esse excesso aqui daqui de cima também. Pronto. Vocês podem fazer mais bonitinho aí na casa de vocês, tá? Porque o meu aqui tá uma bagunça, mas vocês fazem direitinho aí que vai dar certo. Tá? É porque eu tô fazendo com pressa, porque eu quero... É... Acabar com isso aqui logo. Entendeu? Pronto. Ó. Agora vamos enxugar. Cadê o pano? Vamos enxugar isso aqui. E aí vocês vão ver a mágica acontecer. Vamos lá. Tá vendo, pessoal? Nenhuma gota d'água, ó. Nenhuma gotinha. Resolvido. Tá vendo? Não tá pegando nada aqui. Tá vendo? O problema não era aqui em cima, porque aqui em cima tá super seco. Não tem água nenhuma. Então, era aqui embaixo mesmo. Então, vocês fazem isso aí na sua casa, ó. Tá vendo? Deixando sequinho. Ó, água ligada. Seguinho. Tá vendo aí que vai dar certo pra vocês, tá? Então, deixa o like de vocês. Deixa o joinha. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma. E é isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.